Hoje, os parentes do vigilante Romário Santos prestaram depoimento na delegacia. A mulher do Romário passou mal e vai ser ouvida em outro dia. Pois é, os parentes fizeram uma manifestação e pediram agilidade nas investigações. O policial, autor do crime, não está preso. Os primos e irmãos do vigilante Romário Santos foram ouvidos como testemunhas nesta segunda-feira pela Polícia Civil. A mulher de Romário passou mal e não conseguiu ir à delegacia para prestar depoimento. A polícia vai marcar outra data para ouvir a esposa do vigilante. Ela é uma testemunha muito importante. Então, eventualmente, ela tem que vir aqui e comparecer e prestar seus conhecimentos, prestar seu depoimento, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor dessa história. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar entrevista, mas disse que novas testemunhas devem ser ouvidas essa semana. Ele está analisando imagens de câmeras de segurança e aguarda o laudo pericial do local do crime e do exame cadavérico para finalizar o inquérito policial, que deve ficar pronto em até 30 dias. Neste domingo, a morte do vigilante Romário Santos completou uma semana. Romário Félix de Jesus Santos, de 34 anos, morreu no dia 22 de junho. Segundo a família, ele chamou a atenção de um policial militar que estava de folga, urinando no muro em frente à casa do vigilante. Por não gostar da atitude, o policial militar disparou três vezes na direção de Romário. Uma das balas atingiu o tórax e o coração do vigilante. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A família fez uma manifestação e cobra rigor nas investigações. A nossa família está aqui reunida por busca de justiça. Romário deixou esposa e dois filhos. Uma menina de 13 anos e um menino, que fez cinco anos no último sábado. A família chegou a comemorar o aniversário da criança, mas o garoto passou mal e foi levado para o hospital. Sobre o auto de prisão em flagrante do PM, a Polícia Civil disse que o procedimento não foi feito por decisão técnico-jurídica da autoridade policial. A Polícia Militar disse que afastou o militar das atividades operacionais e que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos. A arma usada no crime foi apreendida. O policial é investigado por homicídio qualificado e, se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Eu comentei aqui um dia após o crime que uma pessoa não pode morrer por uma situação dessas. Ele estava urinando no muro lá, o outro reclama. Certamente deve ter havido um bate-boca, mas esse bate-boca não pode evoluir para um homicídio. O policial militar é uma autoridade. Ele precisa ter equilíbrio para exercer a função dele e agir fora do trabalho também, com dignidade. É claro que é uma exceção diante da corporação, que é muito exemplar. Agora, como que um homem desse anda armado, ao invés de proteger... Ele é uma ameaça. É uma ameaça. Não pode, não pode.